Galera, tá eu e a Lívia aqui em cima, a gente ficou fora o dia todo, aí a gente veio pra cá pra brincar com os cachorros E meu Deus do céu, eles tão fazendo a festa aqui, olha isso, a Lívia tá aqui desesperada Que olha os cachorros, eles ficam doidos com ela, meu Deus, ó o ursinho, eles tão doidos com o seu ursinho também Nossa Deus, olha o Ted, gente, que ama que o Ted faz Ted, calma, olha isso, gente, eles ficam desesperados Ô Ted, você tem que respeitar a sua irmã, tem sim, meu Deus, olha isso, calma, se controla O Mike, gente, o Mike, pra quem não viu, eu postei um vídeo aí no canal que o Mike tá com um probleminha na pele, né E aí ele já super melhorou, porque a gente tá tratando direitinho, sabe, tá fazendo tudo certinho Agora eles foram lá pra fora, vem Mike, pra mamãe mostrar, Mike, vem cá, filho E eu tozei ele, no vídeo eu falei que eu ia tozar e tudo mais, mas eu não mostrei, né Porque eles foram pro pet shop na sexta e hoje é domingo, e aí tozou ele, tadinho E o Ted não, né, porque o Ted não tá com nada Você gostou do novo corte do Mike? Ficou igual um ratinho gigante, né Ficou parecendo um ratinho gigante Sim, só que a Lívia é bonitinha É verdade Gente, o Ted pegou o ursinho, o Ted devolve o ursinho da Lívia Ted, devolve, filho, dá a mamãe Olha isso, gente, ele não quer devolver Devolve, e eu fico com medo, porque ele tá dentro da casinha dele, e aí é perigoso ele me morder mesmo, sabe Lívia, ele pegou o seu urso Ai, meu Deus, devolve o urso pra mamãe Eu não posso enfiar a mão ali, porque senão provavelmente ele vai me morder Ted, não pode Ted, filho Ai, meu Deus, Lívia, e agora? Levou Ted, vem brincar, vamos chamar ele pra brincar, porque ele sai dali Ai, agora o Mike pegou Meu Deus, vocês viram o que eu falei? Cachorro, principalmente macho, eles têm tipo um território deles, sabe Vocês viram que o Ted foi pegar, o Mike foi pegar e ele rosnou, né Filho, vamos pegar um petisquinho Meu Deus, Lívia, como que a gente... Ai, meu Deus do céu Tá, calma, vamos pegar um petisco Tem petisco aqui dentro Ai, meu Deus do céu Aqui que é a mamãezinha Mike, toma Calma, 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 Ted Mike, vem Ai, peguei, peguei de volta Meu Deus do céu, eles morderam o seu bichinho todo, tá todo molhado Vamos ter que deixar aqui pra pôr pra lavar Pelo menos a gente conseguiu recuperar, né? Esse cachorro tão meio doido Inclusive, eu trouxe isso aqui pra eles, ó Que é melancia Quando tá muito quente, eu gosto de dar Só melancia me bate no liquidificador E eles adoram Olha só, o Ted aqui já fica doido Porque eles sabem o que que é É meio feio, gente, mas é... fica bom Olha só, tirei o plástico Ó, Ted, senta Eu vou dar primeiro Senta Eu vou dar primeiro o Mike Porque o Ted, gente, ele é ansioso Então ele tem que aprender a esperar Senta Calma Toma Olha, você vê? Desesperado Agora eles ficam ali um bom tempo Comendo esse negócio E refrescando também, né? Galera, eu tava aqui conversando com a Lívia E vocês não sabem o que ela tá me contando Exatamente agora Pra quem não sabe Segunda-feira ela tava aqui em casa, né? E aí, segunda, ela vai pra escolinha e tudo mais Eu mandei ela pra escolinha E mandei um lanche pra ela Montei um lanchezão pra ela Depois passei na podaria Comprei mais coisa ainda Comprei pão de queijo E um outro suco E um chocolate E olha só o que a Lívia tá falando O que que tá acontecendo na sua escolinha? Tinha um coleguinha que pegou quase todo o meu lanche Pegou quase todo o lanche dela E foi a primeira vez que ele fez isso? Não Não foi Ele tá pegando sempre Você conversou com a tia? Não Tem que conversar com a tia, Lívia Quando for assim Fala assim, tia O coleguinha tá pegando o meu lanche E você ficou com fome? Que Oh, meu Deus do céu Pra quem não sabe A Lívia fica na escola até mais tarde Então assim Por isso ela precisa de dois lanches, sabe? Então normalmente a gente faz um lanche Que é pra aula do recreio E um lanche pra quando a aula acaba Que ela fica com fome E ela não vai pra casa Ela fica mais um tempo ainda E o coleguinha tá comendo os seus dois lanches? E por que você tá deixando, Lívia? Fala Quando eu olho pra lá Ele pega Ou eu vou fazer mais E em algum lugar Quando você vai fazer alguma coisa em algum lugar E ver pra lá ou pra cá Então Ele pega o seu lanche? Sim E sai correndo? Não Ele pega e escondido já come E fala que não é ele Que coisa feia que ele tá fazendo Mas deixa eu te perguntar uma coisa Esse coleguinha, ele leva lanche de casa também? Ele leva lanche? Ele come todo ano Durante a aula E ele tem muito lanche Ah, então ele leva lanche de casa Come durante a aula Antes do recreio E ainda come o seu Que coisa feia, Lívia Ele não falou nada não Você tem que, quando for sim Você tem que falar Não pode fazer isso, coleguinha Não pode deixar ele pegar seu lanche Você vai ficar com fome? Se ele não tivesse lanche Você podia dividir Não tem problema Teve um dia que eu falei Não pode Aí Aí eu até bati na mão dele Tentando pegar Pera Ele tava tentando pegar seu lanche Aí a hora que ele foi pegar Você bateu na mão dele? Foi Olivinha Mas aí Deixa eu te explicar Aí você fez coisa errada Por quê? Não pode fazer isso com o coleguinha Lembra? Não pode de jeito nenhum fazer isso Mesmo que ele esteja errado Não pode bater em ninguém Entendeu? Porque aí O que você tinha que fazer? Você tinha que contar pra tia Pra professora Você não pode bater nele Entendeu? Nem ele em você Nem em ninguém Entendeu? Não precisa ficar triste Mas é porque não pode É coisa errada isso Entendeu? A gente tem que respeitar Os coleguinhas Qualquer pessoa Pode ser da sua idade Pode ser mais velho Pode ser mais novo Mas não pode bater Mesmo que esteja errado Quando for assim Você vai lá na professora E conta E se não adiantar Você conta pra gente Entendeu? Não pode agora Você vai ter que pedir desculpa Pra ele Entendeu? Mas foi que ele falou Que vai faltar Só pra eu não pedir desculpa Hã? Como assim? Não tem como ele ter falado isso Porque eu falei pra você Pedir desculpa agora É porque eu tentei desculpa O que ele falou? Ele falou o que? Gente, eu não tô entendendo mais nada Sério, que confusão Ela não tinha contado isso antes Obviamente que o coleguinha Tava pegando o lanche dela Mas assim, igual eu tava falando com ela É certo dividir Quando o coleguinha não tem Mas se ele leva o lanche dele Ele tem que perguntar pra ela Se ela pode dar um pouco pra ele Ele não pode pegar o lanche dela Igual Ele tá pegando o lanche todo pra ele Não tá nem deixando pra ela comer E aí ela fica com fome Isso é errado Agora, Livinha Se ele pedir pra você Falar assim Livinha, posso pegar um pouco do seu lanche? Você pega um pouco do meu? Aí pode, entendeu? Mas não pode bater no coleguinha Não pode fazer isso Que ele tá fazendo Pegar o lanche E não pode falar mentiras E o que você vai fazer amanhã na sua escola? Quando você chegar lá? Pedir desculpas Pedir desculpas por quê? Porque você bateu na mãozinha dele, né? E não pode Fala assim, olha Eu queria pedir desculpa Porque eu bati na sua mãozinha Mas não quero que você pegue meu lanche mais Ai, rapaziada A criança é difícil, né? Ela tá ali agora com o celular Mas a gente tenta A gente tenta falar o que é certo pra ela fazer, né? Porque querendo ou não Ela é muito pequena Então, às vezes, ela faz algumas coisas erradas mesmo Ela tá na hora de aprender, né? E cabe a gente a falar com ela Que pode e não pode Obviamente, eu não ia deixar ela Mesmo que o coleguinha esteja errado Pegando o lanche dela Ela fazer isso, né? Claro que eu vou ver pra conversar com a professora Pra ela ficar de olho Porque quando a criança chega falando alguma coisa A professora fica mais de olho, sabe? Não é, tipo, deixar as crianças se resolverem, né? Mas já falei pra ela pedir desculpa pro coleguinha E que ela não deveria ter feito isso, né? Porque isso que ela fez não foi legal Enfim Agora ela fica aqui, assim, chachadíssima Que eu falei Mas tem que corrigir Carinha, vem cá Que foi que você tem? Fala pra mim Nada Nada Você tá com fome? Tô Ai, meu Deus Então vamos comer alguma coisa? Vamos O que você quer? Você quer... Deixa eu adivinhar Salgadinho Sim Adivinhei Mas de bebê Ah, e de bebê? Você tem aquele seu... Sei lá, aquele negocinho Que ele acute, eu acho Você quer isso? Não Não? Ah, entendi Quer refri? Ah, sabia A Lívia tá adorando um refrigerante Sabe, galera? Eu vou fechar aqui Antes que comece a chover Mas vocês viram, né? Que depois tem que falar outra coisa Pra ela ficar de boa Porque senão ela fica brava ainda Que você falou Olha só, salgadinho E ao invés do refri Fiz um suquinho natural de morangos Pra ela, né, Lirinha? É Que ela gosta bastante Eu lembrei que tinha morango E preferi fazer um suquinho natural, né? Come aí Pra você encher sua barriguinha, né? Pra aí, pelo menos, ela fica um pouco mais tranquila, sabe? Mas assim, fiquem tranquilos Só que eu sei que vocês ficam preocupados e tudo mais Gente, eu falo na escolinha Só que eu preciso também falar com ela Pra ela pedir desculpas, né? Enfim, gente Vou esperar a Liria acabar de comer aqui E hoje de noite, na verdade Agora, né? Praticamente Quando ela acabar de comer Nós vamos fazer uma coisa muito legal Que é, na verdade Que eu tô pensando aqui Na trollagem com o Bram Então fiquem ligadinhos aí no canal Tem muita coisa legal Vai ter muito vídeo legal, tá bom? E essa trollagem, gente Ela vai ser muito, muito boa Enfim Deixa muito like Se inscreve no canal E ative o sino de notificação Pra você não ficar por fora de nenhum vídeo Um beijo Tchau Tchau